Oi Mano Mello, tudo bem com você? Eu fiquei sabendo que você gosta muito do meu canal e que você acompanha todos os vídeos. Então esse vídeo aqui é especial para você, para mandar um super beijo com muito carinho do amigo Peter. Tchau, tchau! Oi Mano Mello, tudo bem com você? Eu fiquei sabendo que você gosta muito do meu canal e que você acompanha todos os vídeos. Então esse vídeo aqui é especial para você, para mandar um super beijo com muito carinho do amigo Peter. Tchau, tchau! Oi Mano Mello, tudo bem com você? Eu fiquei sabendo que você gosta muito do meu canal e que você acompanha todos os vídeos. Então esse vídeo aqui é especial para você, para mandar um super beijo com muito carinho do amigo Peter. Tchau, tchau! Tchau!